Pescadores, isca brutinha da Lore, é a Brutal 95, conhecida como brutinha. Essas cores são holográficas, beleza? Vem comigo aqui, se liga nessas coisas, uma mais linda que a outra, que show! Ó, deixa eu pegar aqui. Barriguinha laranja, holográfico, dorso azul aqui, ó, em cima da cabeça aqui é verde também. Muito, muito bonita. Ah, nós fomos direto para as cores, já vou mostrar os detalhes, primeiro eu vou mostrar os detalhes das cores, aí eu vou falar peso, questão de garateias, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, né? Essa daqui, essa cor aqui, olha que legal. Essa vai ter que ir para a minha caixa, né? Aqui, ó, sardinha. Pessoal, olha que a câmera está pegando certinho, para todo esse efeito da cor, ó, pegando, né? Legal. Aqui, a dourada, barriga laranja, dorso preto. E, isso aqui é demais, né? Olha que cor. Que legal. Galera, aproveitar que eu estou com essa aqui na mão, ó, vou mostrar o rato para vocês, o efeito do rato. Beleza? Isca, 9 centímetros e meio, pesa 12 gramas. Bom, garateias reforçadas, tá? Ó, black, reforçada. Ó, argolas também reforçadas. Beleza? Galera, isca cinque, beleza? Brutal, cinque. Essa aqui é a brutinha, também cinque. Então, se arremessa, ela ficou parada, ela vai afundar. Afundar, você espera a profundidade desejada e começa a fazer o trabalho. Então, trabalho de ponto de vara, recolhimento, tá bom? Falando de arremesso, muito fácil de arremessar. Ela tem uma transferência mecânica aqui, transferência de peso, parte interna, que ajuda muito na distância do arremesso e na precisão. Beleza? Isca brutinha, 9 centímetros e meio, 12 gramas. Vocês encontram na loja do Boto. O link está na descrição do vídeo, é só clicar. Aproveita também, deixa o joinha para a gente, se inscreve em nosso canal. Valeu, boas pescarias.